Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos hoje iniciando uma série de vídeos em que nós traremos para vocês os principais pontos, os pontos mais relevantes da Lei Complementar nº 106 de 2003, que vai tratar especialmente sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro. Da mesma forma, nós estamos estudando artigo por artigo da Lei Orgânica 8.625 de 93 e as resoluções para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa, no meu canal do YouTube. Então basta você seguir, diariamente estou publicando vídeos sobre esses assuntos, auxiliando vocês que prestarão concurso para o Ministério Público do Rio. Quero lembrá-los também que nós disponibilizamos um curso de 160 questões comentadas inéditas sobre a legislação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse curso está disponível lá no meu site. O site é www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Sobre a Lei Complementar nº 6 de 93, hoje nós trataremos sobre quais são os órgãos que compõem o Ministério Público do Estado do Rio. Por isso, nós estudaremos dos artigos 4º ao 6º, iniciando primeiramente com os órgãos da Administração Superior. Quais são os órgãos da Administração Superior do Ministério Público do Rio? Nós temos a Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregidoria Geral do Ministério Público. Nós não podemos confundir órgãos da Administração Superior com órgãos de execução. Vocês perceberão que no artigo 6º nós temos como órgão de execução o Procurador Geral de Justiça. Então, não confunda. Procuradoria Geral é um órgão da Administração Superior. Procurador Geral é um órgão de execução. Além disso, o artigo 5º dispõe que também serão órgãos da Administração do Ministério Público as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Vocês perceberão, mais adiante, no artigo 6º, que nesses órgãos nós teremos também os de execução. Então, nas Procuradorias de Justiça eu vou ter os Procuradores de Justiça. Nas Promotorias de Justiça nós teremos os Promotores de Justiça. Ok? Então, vamos aos órgãos de execução. Já vimos o primeiro, que é o Procurador Geral de Justiça. Nós estudaremos especialmente sobre ele depois. Temos o Colégio de Procuradores. Temos o Conselho Superior do Ministério Público. Perceba que o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público, além de serem órgãos da Administração Superior, também são órgãos de execução. Temos os Procuradores de Justiça que vão atuar nas Procuradorias. Temos os Promotores que vão atuar nas Promotorias. E temos ainda o que foi adicionado em 2006, que são os grupos de atualização... Perdão. Grupos especializados de atuação funcional. Então, grupos especializados de atuação funcional. Vejam só o parágrafo único desse artigo 6º. Os órgãos de execução referidos no inciso 6º, que são os grupos especializados de atuação funcional, serão providos por tempo certo e disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Quando nós estudamos o Colégio de Procuradores, lá na Lei Orgânica do Ministério Público, na Lei 8.625, eu disse para vocês que o Colégio de Procuradores poderá criar um órgão especial, quando nós tivermos mais de 40 procuradores naquele colégio. Então, veja que no caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, há essa possibilidade de aprovação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, referente à disciplina dos grupos especializados de atuação funcional. Tá certo? Então, muita atenção com esses artigos poderão ser questão de prova. As bancas adoram tratar sobre composição. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail. E agora, faça o seguinte, curta o vídeo. Você pode também me seguir no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. E não deixe de adquirir o curso de questões. Bons estudos para todos vocês. Tchau, tchau!